Hoje é quinta, 7 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias O Botafogo acertou a contratação de um camisa 10, que é o Oscar Romero Jogador que já esteve na mira do nosso clube ali em 2022, a negociação acabou não avançando E ele está muito perto de ser anunciado como reforço do nosso clube Além disso, ontem trouxe essa informação no meu perfil lá no Instagram durante o jogo Não tinha como gravar um vídeo, ia chegar até a falar mesmo um pouquinho na live pós-jogo O Botafogo, através do John Textor, enviou uma proposta, não uma proposta formal ainda Para a equipe do Atlanta, dos Estados Unidos, querendo o Thiago Almada Camisa 10 do time, um dos principais jogadores da MLS, campeão do mundo em 2022 pela seleção argentina Uma proposta que beira os 100 milhões de reais, mas ainda não seria para esta janela de negociações Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta Ontem no estádio Newton Santos nós vencemos o Bragantino por 2x1, uma vitória importantíssima Semana que vem em Bragança Paulista o Botafogo jogará pelo empate Dito tudo isso, agora o Botafogo segue no final de semana Vai jogar a Taça Rio, domingo às 16h, lá em Saquarema Um jogo contra a equipe do Sampaio Correia Então é um jogo que o Botafogo terá mais uma partida dentro do Campeonato Carioca Em que com certeza o técnico Fábio Matias vai colocar jogadores reservas Mas vocês querem saber aqui informações, vamos a elas O Botafogo está muito perto de acertar a contratação do Oscar Romero Jogador que está livre no mercado Você tem essa informação ontem aqui no canal através dos shorts, um videozinho mais curto O paraguaio, que é irmão do Angel Romero que joga na equipe do Corinthians Está vindo para disputar a posição da camisa 10 Para ser um atleta, para ser uma sombra para o Eduardo Alguns torcedores não gostaram desta contratação Outros sim, é uma negociação que você está tendo ali Vários, digamos que, vários pontos dessa negociação No meu entender, eu achei um bom reforço Não é um 10 que o torcedor esperava, aquele cara acima do bem e do mal Mas é um bom jogador Eu acho que se ele conseguir atingir o nível que já teve em sua carreira Ainda mais um jogador já experimentado, já jogou Libertadores Já conhece o futebol sul-americano Tem tudo para ir bem com a nossa camisa Ele é esperado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro Quem sabe até mesmo no começo da próxima semana Para assinar o seu contrato Ele não vai poder jogar na pré-Libertadores, é claro O Botafogo praticamente está fechando a sua janela de transferências Com esta negociação do Oscar Romero Ele não precisa ser inscrito hoje Porque ele é um atleta que está livre no mercado Assim como ele, outros jogadores também livres no mercado A partir de hoje, não necessariamente precisam serem efetivados hoje O Botafogo acertou a contratação do goleiro Raul Trouxe essa informação ontem aqui Vem para disputar a posição com o Gatito Fernandes Só um detalhe sobre o Raul O valor da multa do Botafogo foi abaixo de 100 mil reais Só para vocês terem ideia O Botafogo pagou pela equipe do São Luís Para ficar com esse goleiro até o final do ano que vem Então é um goleiro que vem para ser o terceiro do nosso clube Nessa temporada Mas o Romero eu acho que é uma boa peça que o Botafogo contratou Que o Botafogo trouxe Não vem como um jogador que é limitado Uma aposta por uma aposta Não, um jogador que tem já um histórico na sua carreira Aí você vai falar Pô, Tef Mas é estranho, né? Em 2022 o Texor não quis o Romero Achou que não era um jogador para Botafogo Porque agora funcionou Porque lá em 2022 O Texor tinha muito ali da avaliação do pessoal do Crystal Palace Tanto é que aquela primeira janela de transferências Você teve muito ali o dedo desse pessoal E o lado aqui do Botafogo Sempre apostava no Ángel Romero No Oscar Romero, perdão O Ángel Romero do Corinthians Oscar Romero é o do Botafogo O pessoal sempre apostava no Oscar Romero Como camisa 10 para aquele time Tanto é que ele era um jogador para chegar naquela primeira janela E o Botafogo acabou não conseguindo efetuar esta contratação Desistiu E ele fechou com a equipe do Boca Juniors Então vem agora com esse know-how Vem com essa possibilidade Para ser um player importante dentro do elenco do Botafogo Gostei da contratação Acho que é um bom jogador Que o Botafogo tenha agora no seu plantel E para falar um pouquinho sobre ele Chamo o meu amigo Felipe Barros Da FBTV Fala aí Felipe Fala galera alvinegra ligada no canal do TF Aqui quem fala é Felipe Barros Sou responsável pela FBTV No Youtube Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin Para falar um pouquinho sobre o Oscar Romero Meia paraguaio de 31 anos Que deixa o futebol da Turquia E chega inesperadamente Para ser reforço do Botafogo Bem galera O Oscar Romero é irmão gêmeo Do Anho Romero Para quem não sabe Atleta do Corinthians E sempre foi considerado o irmão talentoso Por mais que os dois Serem jogadores com passagem Por equipes grandes do futebol mundial Do jogador de seleção Do futebol paraguaio O Oscar Romero sempre foi tido Como aquele com mais qualidade técnica Por mais que nos últimos anos Seu outro irmão Tenha tido mais destaque O Oscar Romero é um meia clássico Para quem não conhece Canhotinho Um jogador que tem muita facilidade De circular pela meia direita Meia esquerda Aparece também por dentro Para ser aquele meia Mais centralizado Um jogador de bom passe Um jogador de bom remate De média distância Um jogador de boa bola parada Na sua última passagem pelo Boca Juniors Criou a maioria das boas chances Em lance de bola parada Mas para ser bem sincero Um jogador que não vem convencendo Nos últimos anos Mas teve uma passagem um tanto quanto apagada Pelo Boca Especialmente no seu último ano Também não deixou bem o San Lorenzo Lá na temporada de 2021 Teve alguns probleminhas Extracampo E agora no futebol da Turquia Ele começou bem a sua passagem Fez logo três gols Nos primeiros dois meses Com a camisa do Pendixpor Da Turquia Depois teve algumas lesões Acabou não jogando E rompeu o seu contrato No final de janeiro Com a equipe turca Eu acho que para uma composição de elenco É um jogador que pode acabar ajudando O Botafogo O potencial máximo dele Seria excelente Para o Alvinegro Mas a verdade é que tem muitas temporadas Que ele não consegue chegar nem perto Desse potencial Como a composição de elenco Não me incomoda Apesar que essa ocupação de vaga de estrangeiro Sinceramente Para ser um reserva do Eduardo Talvez eu buscasse um jogador brasileiro Para fazer esse tipo de função Não é uma contação que me desagrada Completamente Mas sinceramente Não me empolgo Acho que talvez um quesinho de decepção Seja a palavra correta Por mais que ele tenha sim potencial Para ajudar Tá bom? Lá na FBTV O meu canal no YouTube Tem um scout completo Com histórico de lesões Jogador com os números Nos últimos anos Convido todo mundo a deixar o like Aqui no canal do TF Depois correr na FBTV Se inscrever e deixar o like E fazer o comentário Dizendo que vieram daqui Tá bom? Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E quem sabe Não tem mais contratação Para o Glorioso Para eu e o Felipe Aparecer aqui no canal do TF Valeu Grande abraço Fui Valeu Felipe Obrigado por sua participação E agora vamos falar um pouquinho De Thiago Almada Ontem trouxe em primeira mão Lá no meu perfil no Instagram Que a proposta de 20 milhões De dólares Falada pelo John Textor Antes do jogo Tinha sido Para o jogador Thiago Almada Argentino Que disputou recentemente O pré-olímpico Foi o artilheiro do pré-olímpico Uma das peças importantes Da Argentina Nesta competição Que muito possivelmente Vai disputar Os Jogos Olímpicos Lá em Paris Ele fez gols importantes Foi o artilheiro Foi a peça-chave Do time do Mascherano O John Textor Não formalizou Uma proposta oficial Não mandou Uma proposta de papel timbrado Isso mesmo até Falado pelo próprio John Após o jogo Mas deixou claro Para o Atlanta Que tenha a disposição De pagar 20 milhões De dólares Por esse jogador Que é um baita Camisa 10 É um menino de futuro Muito grande E o John encara Esses jogadores Que eles vêm para o Brasil Jogam no Brasil Numa liga mais forte Até mesmo que a MLS Para eles construírem Uma carreira para a Europa E chegando na Europa Eles podem estar valendo 20 Se forem comprados por 20 Como foram os dois casos Tanto do Luiz Henrique E também Possivelmente Do Thiago Almada Eles podem valer 50 60 milhões Em dois anos Performando primeiro no Brasil Depois indo para a Europa Se for a intenção do jogador O Almada tem essa motivação Para jogar no futebol europeu Mas o Botafogo Através do John Textor Falou assim Olha Se vocês quiserem negociar Eu quero te contratar Eu quero trazer você para cá Então Você teve Essa outra Proposta feita E isso mostra Que o Botafogo Está querendo contratar Que o Textor Não está se importando Se vai contratar Um jogador de 20 milhões Ou dois jogadores de 20 milhões Ou três jogadores de 20 milhões Se ele tiver E achar uma oportunidade De mercado Vai no mercado E o Thiago Almada Entra muito nisso Não dá para cravar Se essa negociação vai à frente Se vai contratar ou não Está bem claro Que o Botafogo Não vai focar nele agora O jogador Para você observar E deixar claro ali Chegando Maio Julho Julho Olha Estou aqui Para pagar Essa bagatela De 20 milhões Vale Então Vamos fazer Essa proposta Para vocês Mas mostra Que o John Textor Não está brincando E é isso que a gente quer Que o Botafogo Vire um player importante Dentro do futebol Sul-americano Do futebol brasileiro Do futebol mundial A gente está indo Em alguns passos iniciais Com a SAF Mas é isso que a gente quer A gente quer ver Um Botafogo mais forte E mostrando isso Atrás de um jogador Como o Thiago Almada Dá também Essa boa impressão Para todos nós Tamo juntos Beijos Fiquem com Deus Volto hoje Meio dia Aqui no canal Com o nosso almoço Com o TF Uma e meia Tem André Luiz Frambac Botafoguense Ator Vamos conversar lá No resenha com o TF Sobre o Botafogo Sobre a carreira do Frambac E às 15h30 Pedro Depp Também Lá no resenha com o TF Ambas as entrevistas Estão programadas Serão ao vivo Vocês podem mandar As suas perguntas Através do superchat Do chat normal Que a gente vai debater lá Principalmente com o Depp Muito sobre o Botafogo Tamo juntos Aqui embaixo Link do resenha Inscrevam-se lá Beijo Tchau Tchau E fui Até mais tarde